Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Meus amores, pra começar esse vídeo, tá? Eu vou pegar tudo isso que tá aqui, colocar no liquidificador, bater pra fazer o nosso café da manhã. Fica uma delícia, lembra pão! Confiarei, ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou e tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se eu estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou e teu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me no fundo do que eu já estive Leva-me no fundo do que eu já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me no fundo do que eu já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Bom dia, meus amores! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Lar da Sheila, Casinha Amarela. Hoje, graças a Deus, acordei com disposição e estou fazendo várias mudanças aqui na minha cozinha Fazendo faxina Nossa, vai ficar lindo! Então vem comigo! Bom gente, vocês lembram que eu aproveitei aqueles furos que já tinha aqui na casa E ficava o porta tempero Aí eu vou transferir ele para esse lado Já estou limpando aqui atrás, ó Vou colocar a geladeira aqui Minha geladeira já está toda limpinha, ó Graças a Deus eu dei um grau nela Olha só que fofura que está Toda limpinha, toda organizadinha Ó Tudo ok Agora eu vou tirar tudo que tem dentro do armário Jogar o que eu não uso fora Então tem bastante coisa aqui, ó Espalhado para mim fazer Música Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Música Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olha o faro alto Então Vem os socorros Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o faro alto Então Vem os socorros Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé em ti, Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto então, vem o socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto então, vem o socorro. Olhe para o alto então, vem o socorro. Olhe para o alto então, vem o socorro. Amém. 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 é bem demorado, agora já são 16 horas e é a hora que eu terminei aqui, tá? E eu vou deixar passando pra vocês todos os detalhes de como ficou, já dá pra ter uma noção que ficou bem lindo a cortina, eu tô aqui de frente pra ela eu tô transpactada de tão linda que ela ficou ainda ficaram três gavetas pra me organizar do armário aí no próximo vídeo mais detalhes que eu colocar e alguma coisa diferente que eu vou colocar aqui em termos do Natal, né? Eu vou mostrar pra vocês, vou organizar também as três gavetas que ficaram faltando, tá bom? Fica com as imagens aí da cozinha que ficou maravilhosa, já compartilha esse vídeo aí com as suas amigas donas de casa quase que não saiu deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito um grande beijo no coração de vocês e ah, não esquece de que? de ativar o sininho das notificações porque aí você não perde nenhuma novidade porque vai ter bastante agora, tá gente? ainda falta decorar muita coisa aqui pro Natal Amores, olha esse lado eu deixei aberto pra vocês verem, né? e esse aqui fechadinho aquele ali é o lacinho desse outro ladinho aqui e aí Amém. 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 Amém.